Cinematográficas que abordam a realidade brasileira no Japão. Ele produziu cinco filmes nos últimos cinco anos. Confira na reportagem de Edson Xavier. Uma câmera nas mãos e várias ideias na cabeça. Histórias que retratam dramas e alegrias no cotidiano da comunidade. Faz já bom tempo que este tem sido o lema de um produtor audiovisual brasileiro no Japão. Yoshio Haseda, 40 de idade, mora em Guifo, Minokamo, e dribla a falta de recursos financeiros para a produção de filmes. Os capos que a gente comprou são aqueles varal de estender... O que não tem dinheiro para comprar, ele improvisa. Foi assim com a iluminação, sistemas para captura de áudio, filmadoras semiprofissionais e até mesmo na escolha do elenco. Amigos voluntários encaram a participação nos filmes como uma grande brincadeira, levada a sério na medida do possível. Como é que é trabalhar com um elenco completamente amador? É, é, é bom. É bom e ao mesmo tempo é ruim, porque às vezes é bom no sentido de que ele está ali e para eles é tudo diversão, é motivo de alegria. E é ruim às vezes por a gente não conseguir o padrão profissional que na verdade a gente está querendo alcançar. Tem sempre o risco do drama virar comédia? Isso é o que mais acontece. Yoshio é o faz de um tudo nestas produções. Pensa o roteiro, providencia os equipamentos, define as locações externas, convida os atores, filma, dirige, edita o material e cuida da distribuição depois de copiados os DVDs. Não, ele nunca estudou cinema. Conta aqui o que sabe. Aprendeu nos filmes que assiste. Uma centena deles. Assim, ainda em fitas VHS. Assiste e tenta copiar as técnicas de gravação, direção e edição, sempre atento em chegar o mais próximo possível da qualidade profissional. O objetivo maior é fazer o telespectador pensar em situações rotineiras vividas pela comunidade brasileira no Japão. Eu que dirijo o filme, a gente que tem que organizar tudo, ali na hora da edição é só eu que faço, tem que ensinar o pessoal a capturar. Aí também, agora no último filme eu que fui o artista também do filme, então a gente é um coringa, né? Tem que fazer tudo. Tanto você quanto os atores estão aprendendo fazendo. Isso, na verdade, todos nós não temos nenhuma formação nessa área de cinematografia, de teatral. Então aprendemos assistindo, vendo, tentando, experimentando e cada filme que a gente foi fazendo foi havendo um processo de evolução. Tudo começou cinco anos atrás, quando com uma câmera na mão, daquelas bem amadoras, ele teve a ideia de produzir um documentário. A ideia deu certo e Yoshio não parou mais. Apesar dos poucos recursos que tem em mãos, o brasileiro mostra que a criatividade faz a diferença. Nos últimos cinco anos, ele produziu cinco filmes. Este é o mais recente, Jabes, finalizado em dezembro do ano passado, com mil cópias em DVD, agora em fase de distribuição. O acervo produzido tem os filmes Flash, A Minha História, O Grande Dia, O Vendedor, Caminho para a Vitória e Jabes. O lançamento recente, Jabes, fala da pressão diária e humilhações sofridas pelas pessoas. Roteiro com humor, ação e drama. O diretor conta que as gravações foram feitas geralmente à noite, depois que os atores saíam do trabalho em fábricas na região. Qual é a crítica, qual é a opinião de quem assiste? É, sempre que o trabalho não está bom, mas não vê as dificuldades para esse trabalho ser cada vez mais profissional, né? Então, assim, às vezes tem crítica por causa do ator, mas a gente não paga salário para ninguém, né? Então, se pagar para alguém, o cara vai fazer um negócio dez. Então, às vezes tem uma crítica pela história, né? Então, só que aí, geralmente, as nossas histórias, o pessoal tem gostado. E sempre, cada um tem um ponto de vista diferente, né? Mas não entende por debaixo do pano como tudo acontece, né? Os bastidores. Isso, os bastidores. Yoshi investiu cerca de um milhão de ienes em cada filme. E diz que, até agora, não teve retorno financeiro com as produções. É, literalmente, o amor à arte. Ele esteve no Brasil neste início de ano e aproveitou para divulgar por lá este último filme, que considera o melhor trabalho até agora produzido. E eles vão ver. É, nós temos três projetos ainda, né? Para estar fazendo. É, só que para nós concluirmos esse projeto, precisamos ter um recurso, um apoio aí, para a gente estar podendo finalizar. Tem história de, também, mais uma história de, sobre drogas. Temos uma história, também, para relatar sobre casamento infiel. E uma outra, sobre, mais aí já no lado religioso. Tipo assim, pessoas que abandonam a Deus. Ele criou a Nova Arte Produções e agora tenta registrar a produtora Nancine, Agência Nacional de Cinema do Ministério da Cultura no Brasil. E assim, talvez, ter condições de captar recursos de empresas brasileiras que financiem os projetos futuros. O sonho é o de qualquer cineasta amador. Ter uma produção exibida na tela grande do cinema. Com tamanha dedicação, criatividade e overdose de inspiração, não é de se duvidar que o cineasta brasileiro consiga um dia chegar lá. É só uma questão de tempo e incentivo. crowne-se. Obrigado. Vamos lá.